Gente, boa noite, boa noite, agora sim, abre sua Bíblia aí, Isaías, capítulo 6, ontem nós iniciamos essa conferência trabalhando a ideia e respondendo a pergunta se nós somos voluntários ou se nós somos servos, eu espero que você tenha saído daqui ontem com o sentimento de que você não é simplesmente um voluntário na obra de Deus, mas que você é um servo, você é um escravo de Cristo Jesus, daquele que te chamou para realizar a obra de Deus, a obra de fazer o nome dele ser conhecido e de glorificá-lo aonde você está e a partir da onde você está. Hoje eu quero falar então sobre o coração desse servo, sobre como nós temos a consciência que nós somos chamados para desenvolver um trabalho que transcede quem nós somos, porque está ligado não em quem nós somos, mas está apenhorado em quem ele é. E talvez o grande problema que nós temos em realizar a obra de Deus é que nós estamos olhando as nossas capacidades, nós estamos olhando as nossas habilidades e na obra de Deus, Deus nunca chamou pessoas capacitadas, Ele capacitou os chamados. Nessa noite eu quero que a gente possa pensar e refletir se realmente nós recebemos o chamado do Senhor e se recebemos esse chamado do Senhor, se realmente nós estamos com os nossos corações aonde Deus quer que o nosso coração esteja, se realmente nós estamos sendo trabalhados por Deus para realizar uma grande obra, para realizar aquilo que Deus tem para cada um de nós. Isaías, capítulo 6, ele vai nos narrar a história do chamado de um profeta. Isaías era um profeta proeminente em Israel, Isaías está aí no top 5 dos profetas cristãos, todo mundo sabe quem é Isaías, todo mundo sabe quem é Ezequiel, todo mundo sabe quem é Nemias, quando nós falamos das histórias, todo mundo conhece Davi, pessoas que são da igreja e que não são da igreja. E a Bíblia então vai contar a história de um homem, que era um profeta de Deus, um homem de Deus, mas que ele para um dia para analisar o seu chamado, para analisar se realmente ele era um servo de Deus. Isaías, capítulo 6, vai nos trazer essa história e diz assim lá no versículo 1, No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado num alto e exaltado trono, e a aba da sua veste enchia o templo, acima deles estavam os serafins e cada um tinham seis asas, com duas cobriam o rosto, com duas cobriam os pés e com duas voavam, e proclamavam uns aos outros em alta voz, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e a terra inteira está cheia da sua glória. Ao som de suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o tempo ficou cheio de fumaça, então eu gritei, Ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros, que habito no meio de um povo, de impuros lábios, e os meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos. Logo um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma tenaz, com ela tocou a minha boca e disse, veja, isso tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida, e o seu pecado será perdoado, então ouvi a voz do Senhor, conclamando, que enviarei, que irá por nós, e eu respondi, eis-me aqui, envia-me. Se nós somos servos, nós somos servos de um Senhor, e esse Senhor, ele nos dá uma missão, esse Senhor, ele coloca desígnios diante de nós, a fim de nós cumprirmos toda a sua boa e graciosa vontade. Hoje nós vivemos em uma época onde muitas pessoas dizem que receberam o chamado de Deus, eu vejo algumas pessoas dizendo que ouvem a voz de Deus, eu vejo algumas pessoas dizendo assim, olha, Deus ele tem falado claramente no meu coração, que eu devo fazer isso, esses dias eu estava conversando com uma pessoa, e ela virou para mim e falou assim, pastor, eu estou indo embora da igreja que eu estou, e eu falei, por quê? E ela falou, porque Deus mandou, eu falei, então tá bom, vamos orar. Aí ela falou assim, mas você não vai tentar despersuadir do meu coração a minha tentativa de sair da igreja? Eu falei, não, se Deus falou para você ir, quem sou eu para falar para você ficar? Aí ela falou assim, não, mas isso não é bem, assim, eu estou entendendo que Deus está mandando eu ir, mas eu ainda não tenho uma clareza muito grande, por isso que eu vim falar aqui com você, se eu saio ou não saio, aí eu falei, interessante, né, já mudou, porque antes era Deus que tinha falado, agora você já não tem tanta certeza se é Deus que falou. E eu lembro que eu fui embaixador do rei, de uma vez embaixador, sempre embaixador, e eu lembro que na revista dos embaixadores do rei, eu deveria ter uns 14, 15 anos de idade, saiu uma história, e eu nunca esqueci essa história, sempre ficou no meu coração, de uma pessoa que procurou o pastor, né, e a história dizia o seguinte, conta-se que um certo caipira, estava no seu trabalho rotineiro, num canavial, quando de repente ele viu brilhar, três letras no céu, e essas três letras eram V, C, C, muito religioso, o caipira julgou o que aquelas letras significavam, vai, Cristo chama, fiel à visão, correu ao pastor de sua igreja, e contou-lhe o ocorrido, concluindo que gostaria de devotar o restante de sua vida, a pregação do evangelho, o pastor surpreso diante do relato disse, mas para pregar o evangelho, é preciso conhecer a Bíblia, você conhece a Bíblia bastante para sair pelo mundo pregando a sua mensagem? E o caipira respondeu, claro que sim, e qual a parte da Bíblia que você mais conhece? E ele respondeu, as parábolas de Jesus, principalmente a do bom samaritano. Então, conte-a, pede o pastor, querendo conhecer o grau de conhecimento bíblico, do futuro pregador do evangelho, e ele então começa, Descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu entre os salteadores, e ele lhes disse, varões, irmãos, escutai-me, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou, e entregou-lhes os seus bens, e a um deu cinco talentos, e a outro dois, e a outro um, e cada um segundo a sua capacidade, e partindo dali, foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto, e tendo jejuado quarenta dias e quarenta noites, teve fome, e os corvos traziam-lhe o alimento, pois alimentava-se de gafanhotos e mel silvestre. E sucedeu que indo, e ele andando, eis que carro de fogo o buscou, e o ocultou da vista de todos, e a rainha de Sabá viu isso e disse, não me contaram nem a mentade. Depois disso, ele foi para a casa de Jezabel, a mãe dos filhos de Zebedeu, e disse, tivere cinco maridos, e o homem que agora tens não é teu marido. E olhando ao longe, viu Zaqueu pendurado pelos cabelos numa árvore, e disse, desce daí, pois hoje almoçarei na tua casa. Veio Dalila, cortou-lhe os cabelos, e o resto que sobraram foram doze cestos cheios para alimentar a multidão. Portanto, não andeis inquietos, dizendo que comeremos, pois o vosso Pai Celestial sabe que é necessidade de todas as coisas, e todos que ouviram se admiravam dessa doutrina. E o caipira, entusiasmado, olhou para o pastor e perguntou, e então, eu estou pronto para pregar o Evangelho? Olha, meu filho, disse o pastor, eu acho que aquelas letras no céu não significavam, vai, Cristo chama, antes deveriam ser lidas, vai cortar cana. A gente é assim, às vezes. A gente, no nosso desejo de fazer alguma coisa, e de ser alguma coisa, a gente toma caminhos que não são os caminhos de Deus para nós. Às vezes, a gente olha alguns sinais, e a gente diz, olha, isso é Deus me conduzindo para o que eu tenho que fazer. Mas Deus já falou claramente na palavra dEle, que aquele não é o caminho para nós. Mas pela falta de conhecimento, pela falta de termos um verdadeiro relacionamento com o Senhor, a gente toma caminhos que são tortuosos. E a gente deixa de estar no caminho, no serviço que Deus tem para nós. Algum tempo atrás, e quando eu falo algum tempo, pode ser até 10 anos, tá? A gente tinha um programa de rádio, eu com essa minha voz de locutor, um programa de rádio, imagina um programa de rádio. Mas eu lembro que certa vez, uma mulher ligou lá no programa, e falou assim, pastor, eu queria que o senhor orasse por mim. E eu falei, tudo bem, qual o motivo de oração? E ela virou e falou assim, pastor, Deus me deu um marido, e veio uma outra mulher e roubou o meu marido. E eu não aceito isso. E eu queria que o senhor orasse para o meu marido voltar para casa. E eu falei, que legal, a mulher é disposta a perdoar o marido que a traiu, então vamos orar, né? Mas antes de orar, geralmente eu gosto de ouvir a história. E eu perguntei para ela, falei assim, qual o nome dele? E aí ela falou o nome dele. Eu falei, como é que foi que essa mulher levou o seu marido? Ele é um crente e tudo? Ela falou assim, olha, é assim, ele era casado com ela. Aí ela largou ele, ele largou ela para ficar comigo. E a gente estava junto. Mas agora ele se arrependeu e voltou para ela de novo. Mas eu queria que o senhor orasse para ela voltar para mim de novo. Aí eu falei, não, então ele não é casado com você, ele é casado com ela. E ela virou para mim e falou, não, pastor, amigado com fé, casado é. Né? Aí eu falei, não posso orar por isso. Eu tenho que agradecer a Deus porque ele se arrependeu e voltou para a mulher que é dele. E eu vou orar pela irmã para Deus dar um marido para a irmã. Porque a irmã não tem que ter um marido de outra mulher que não é o seu marido. Mas na cabeça dela, ela estava convicta de que aquele homem foi o homem que Deus havia dado para ela. Só que antes, Deus já havia dado aquele homem para uma outra mulher que não era ela. E aí a gente começou a conversar e eu peguei o telefone dela e algumas vezes a gente estava conversando e ela falou assim, pastor, mas não é possível que Deus não me quer feliz. Porque eu só vou ser feliz com Ele. E eu creio plenamente que Deus quer que eu seja feliz. Eu falei com ela, olha, Deus, Ele não morreu numa cruz para você ser feliz. Deus, Ele morreu numa cruz para que você tivesse uma vida eterna. E há uma diferença muito grande. A nossa visão acerca de Deus, ela é muito deturpada. E se nós não tivermos uma visão certa de quem é Deus, nós não vamos ter uma visão certa de quem nós somos. E se nós não sabemos quem é Deus e se nós não sabemos quem nós somos, nós não vamos saber qual é o nosso ministério. Quando eu pego o profeta Isaías, eu vejo alguém que está vivendo uma crise no seu ministério. Quando nós olhamos Isaías, Isaías, ele era um profeta proeminente em Israel. Quando chega lá no capítulo 6, há o registro que morre um rei. E quando o rei, o Zias, morre, Isaías vai ao templo consultar a Deus. Quando nós olhamos a história de o Zias, o Zias foi um rei que trouxe prosperidade a Israel. Ele trouxe segurança ao povo de Judá. A Bíblia diz que aquele homem, ele foi amigo da agricultura, lá em 2 Crônicas, capítulo 26, versículo 10. Ele abriu muitas cisternas, porque o povo possuía muito gado. Judá, naquela época, possuía muitas vinhas, muitos lavradores, possuía um exército com 307 mil e 500 homens. E a Bíblia diz que eram 307 mil e 500 homens habilidosos para a guerra. Então, não havia ameaças para Judá. Judá estava protegida, Judá estava segura. Mas, apesar de toda essa segurança e de toda essa prosperidade, a Bíblia vai dizer que o povo estava distante de Deus. 2 Crônicas, capítulo 27, versículo 2. Osias, quando se tornou um homem forte, a Bíblia diz que ele se exaltou em seu próprio coração. E exaltando-se em seu próprio coração, ele se exaltou para a sua própria ruína. E a Bíblia diz, então, que Deus permite que Osias morra. Deus tira a vida de Osias. Isaías, então, vai ao templo consultar ao Senhor. A nação havia se afastado de Deus. O rei havia morrido. E agora eles estão numa grande crise. Eu fico olhando na história e eu vejo que Deus, Ele costuma falar em nossos corações no tempo de crise. geralmente, Deus, Ele nos tira da nossa zona de conforto. Ele nos tira do lugar aonde nós estamos para poder falar de forma muito clara ao nosso coração. Tiago vai dizer, né, tem tipo um motivo de grande alegria o passar por diversas provações. Só que a gente vive numa época hoje que o povo tem roubado de nós, passou o Gilvão, até o direito de sofrer. Algumas igrejas aí colocam, né, no slogan da sua igreja, né, pare de sofrer. O povo tem tentado roubar de nós até o direito de sofrer. Mas a Bíblia vai dizer que o sofrimento para nós, Ele vai produzir fé, Ele vai produzir um caráter aprovado, Ele vai produzir em nós as marcas de Cristo Jesus. Mas quando nós chegamos no capítulo 6 de Isaías, nós vemos um profeta de Deus, mas alguém que está enfrentando uma crise ministerial. Eu acho que aqui Isaías, ele está enfrentando uma crise de chamado. Eu não sei quantos de vocês aqui já passaram pelas suas crises ministeriais. Eu não sei quantos de nós aqui já enfrentamos as nossas crises de chamado de achar se realmente nós estamos no lugar onde nós deveríamos estar. Se nós estamos fazendo as coisas que Deus quer que nós façamos. Se nós estamos trilhando os caminhos que Deus tem para nós. Há uma expressão na Bíblia, é um texto bíblico que me chama a atenção. Lembra daquela passagem onde Abraão, depois de prestar um sacrifício ao Senhor, ele procura o seu sobrinho, Ló, e ele diz o seguinte, Ló, há muita prosperidade em nossas vidas, os meus gados, o meu rebanho, ele está muito grande, o seu também cresceu, e eu vejo que existem algumas contendas entre os meus pastores e os seus pastores. É interessante que sempre quando o dinheiro chega, tem confusão, né? Eu lembro que quando a minha avó morreu, minha avó morreu sem nada, né? Foi a melhor coisa que teve, não teve briga na família, Minha avó não teve dinheiro para comprar o caixão dela, a gente teve que comprar o caixão porque o dinheiro que ela tinha guardado não dava para comprar o caixão. Minha avó literalmente não tinha onde cair morta, né? Bem cair morta, a gente cai em qualquer lugar, né? Mas eu lembro que a minha avó ensinou algumas coisas preciosas a nós. Apesar de não ter dinheiro, apesar de não ter uma cultura muito grande, não era, não sabia ler, a única coisa que a minha avó li era a Bíblia, foi uma oração que ela fez a Deus, pedindo que ela queria ler as Escrituras, então a única coisa que a minha avó sabia ler era a Bíblia, isso era interessante, ela não sabia pegar ônibus porque ela não conseguia ler o nome da cidade, mas ela pegava a Bíblia e ela conseguia ler a Bíblia. E a minha avó falava um negócio muito interessante para a gente, ela falava assim, olha, toda vez que o dinheiro chega, o dinheiro revela quem nós somos. Da mesma forma que quando o sofrimento ele chega, ele mostra a quem nós devemos recorrer. E Abraão chegou num tempo onde os pastores deles, com os pastores de Ló estavam brigando. Abraão era um homem de Deus, Ló era um homem de Deus. Abraão tinha consultado o Senhor e ele chega para Ló e fala, olha Ló, o seguinte, se você for para a direita eu vou para a esquerda, se você for para cima eu vou para o baixo, se você for para um lado eu vou para o outro, toma a direção, pega o seu rebanho e vai, eu vou abençoar a sua vida, vai na bênção. E a Bíblia diz que Ló olha para a cidade de Sodoma e Gomorra e ele vê aquela cidade como o jardim de Deus. Aquela expressão para mim é interessantíssima. Ló olha para a cidade de Sodoma e Gomorra e ele vê aquela cidade como o jardim de Deus. Campos verdes, lugar com água, mas o texto diz que ele não percebeu que naquela cidade habitava homens maus. Ló chega naquela cidade, ele tem os seus bens sequestrados, Abraão precisa montar uma comitiva para ir atrás dos bens de Ló que foi roubado, Ló naquela cidade recebe a visita de homens de Deus, queria destruir aquela cidade por causa do pecado do povo, os homens queriam violentar os anjos que estavam chegando na casa de Ló, Ló era um homem tão justo, tão íntegro que ele diz o seguinte, olha, pegue as minhas filhas mas não violentem esses homens que estão sob o meu cuidado e ele diz, não, nós não queremos as suas filhas, nós queremos esses homens. Os homens então, os homens de Deus cegam os homens da cidade de Sodoma e Gomorra, Ló foge com a sua família da cidade de Sodoma e Gomorra, no meio do caminho a sua esposa olha para trás e vira uma estátua de sal, Ló se esconde dentro de uma caverna com medo dos homens que poderiam persegui-lo, as suas filhas com medo de não terem a descendência do seu pai continuada, embebedam o seu pai e tem relação sexual com o seu pai a fim de engravidar daquele homem, ele tem a sua vida completamente destruída por causa de uma decisão errada, ele tomou o caminho da cidade de Sodoma e Gomorra sem consultar ao Senhor, ele tomou simplesmente pela aparência, mas quando a gente vai para as cartas de Pedro, Pedro diz que Ló era um homem justo, homens justos, mulheres justas também tomam decisões erradas, quantos de nós estamos indo e seguindo o nosso ministério simplesmente pela aparência, não pela certeza de convicção que Deus está colocando nos nossos corações, simplesmente porque a gente acha legal, simplesmente porque a gente acha que é bom, simplesmente porque a gente acha que vai satisfazer a nossa vontade, simplesmente porque a gente acha que aquilo vai ser bom, que aquilo vai ser agradável, que aquilo vai ser perfeito, a gente acha que aquilo ali é a vontade de Deus, mas não é, e nós enfrentamos crises, e eu vejo um homem de Deus aqui, Abraão, enfrentando crise, porque no seu encontro com Deus, quando o povo está em crise, eu vejo talvez o povo chegando a Abraão e dizendo o seguinte, Abraão, quando Isaac, Isaías, quando Isaías vai ao templo, eu percebo que o povo talvez chegou para ele, é o pastor da cidade, fala assim, Isaías, o rei morreu, qual é a resposta que você tem para nós? para onde nós vamos agora? Qual é a direção que Deus está colocando no seu coração para nós seguirmos? E eu acho que nessa hora Isaías fala o seguinte, o que eu vou falar para o povo agora? O que eu vou ministrar no coração desse povo? E ele vai recorrer ao Senhor, naquela época a cultura do templo era uma cultura muito forte, e ele vai ao templo para ouvir ao Senhor, e a primeira coisa que ele vê no templo, no versículo 3, é a santidade de Deus, a Bíblia diz que Isaías contempla os serafins voando, com duas asas eles cobriam o rosto, com duas asas eles cobriam os pés, e com outras duas eles voavam, e eles diziam, santo, 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 é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Isaías, ele conseguiu compreender que ele estava diante de um Deus que era santo. Talvez a grande crise nossa, ministerial, é que nós ainda não conseguimos compreender a santidade de Deus, e quando nós não compreendemos a santidade de Deus, nós cultuamos a nós mesmos. Quando eu não sei quem Deus é, eu tenho uma visão errada ao meu respeito, eu super valorizo quem eu sou. Tem alguns irmãos que poderiam chegar diante do espelho e cantar grandioso és tu, porque eles se acham bons demais, eles se acham bons demais. Eu estava conversando uma vez com uma pessoa, ela virou para mim e falou assim, o Senhor sabe com quem você está falando? Eu falei assim, graças a Deus não, não, porque eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou aquilo outro, eu sou aquilo outro, e foi falando tudo, tudo que ela era. E geralmente a pessoa vem fazendo tudo isso a fim de humilhar o outro. Mas quando nós temos a compreensão de quem Deus é, a santidade de Deus, a gente vê como nós somos pobres, como nós somos miseráveis, como nós somos pecadores. Aqui no Piauí o pessoal não tem isso, mas lá em Brasília, as crianças geralmente tem piolho. E aí o que que a mãe fazia? Ela pegava um pano branco, geralmente um lençol, uma fronha de cabelo, aí ela pegava um pente fino e ela vinha passando o pente fino no cabelo da criança, e aí ela pegava e estregava o pente fino assim no pano branco, porque o pano branco deixava ver os piolinhos andando, e ela lá e matava o piolho. A minha mãe não tinha muita paciência, eu acho que hoje eu não tenho cabelo, a culpa é da minha mãe, né, porque aqui não tem, mas lá em Brasília tem um negócio chamado baigon, né, lembra? Mafu, né, a minha mãe jogava aquilo, pastor, no meu cabelo, botava uma sacola e botava eu no sol, eu e minhas irmãs, aí escorrendo aquele negócio assim ardendo o olho da gente, ela fala, fica aí só mais um pouquinho, né, e aí ela tirava aquele negócio, ela fala, agora vamos lavar o cabelo que já morreu, né, mas quase a gente morreu junto, né, mas ela fazia aquilo, mas geralmente naquele pano branco a gente conseguia ver por menor que fosse o que vinha naquele pente fino, quando nós estamos diante da santidade de Deus, por menor que seja as nossas imperfeições, os nossos pecados, eles ficam gritantes diante de um Deus que é santo, mas quão mais distante eu estou de Deus, mais os meus pecados, eles tomam conta de mim e menos eu consigo ver ou enxergar quem Deus é, e não tendo uma compreensão exata de quem Deus é, nós não teremos uma compreensão exata de quem nós somos, Abraão, Isaías, diante de Deus, ele consegue perceber o seu próprio pecado, ele enxergou quem ele era, sabe o negócio que me chama a atenção, sempre quando a Bíblia fala o ai, é uma ideia de maldição, de juízo sobre uma pessoa, no capítulo 1, Isaías, ele olha para o povo, ele diz o quê? Ai de vós, no capítulo 2 de Isaías, a mensagem de Isaías é ai de vós, no capítulo 3 de Isaías, a mensagem de Isaías é ai de vós, no capítulo 4, ai de vós, no capítulo 5, ai de vós, no capítulo 6, ele enxerga Deus, ele vê a santidade de Deus, ele enxerga o pecado dele, e aí ele muda o discurso, ele diz, ai de mim, ai de mim, o grande problema é que nós estamos olhando as nossas vidas na perspectiva dos outros, e não na perspectiva de Deus, eu olho o meu ministério e se eu sou o producente ou não no meu ministério a partir do que as outras pessoas estão fazendo, e não no que Deus espera de mim, e ai nós encontramos crise, lembra quando a gente é pequeno que a gente tira nota baixa na escola, ai a gente chega em casa com aquela nota baixa e a mãe fala assim, como isso aqui meu filho, ai a gente fala assim, ah mãe, todo mundo tirou, as mães daqui não fazem isso não, mas as mães lá de Brasília falam assim, mas você não é todo mundo? Mãe, mas todo mundo tirou, você não é todo mundo? Eu cresci ouvindo isso, pastor Gilvão, você não é todo mundo, você não é todo mundo, ai eu lembro quando eu fiz vinte e poucos anos sem trabalhar em casa, deitado no sofá, minha mãe falou, meu filho, está todo mundo trabalhando, você deitado no sofá, eu falei, mãe, eu não sou todo mundo? Estou brincando, eu comecei a trabalhar com dezesseis anos de idade, carteira assinada, já, mas a gente mede e geralmente a gente mede por quem é ruim, a gente não pega o irmão mais consagrado da igreja e fala assim, olha, eu quero ser igual aquele irmão, a gente mede o nosso pecado e fala assim, é, eu estou fazendo isso aqui, mas fulano, ele é bem pior do que eu, e Deus ainda está abençoando fulano, por que ele não vai abençoar a minha vida? Isaías, ele olha o pecado dele, ele enxerga o pecado dele, ele então pronuncia um ai de Deus sobre ele, uma maldição sobre ele mesmo, e só depois de olhar o seu pecado, ele olha o pecado das pessoas que estão ao seu redor, ele fala, ai de mim, que sou um homem de lábios impuros, que habito no meio de um povo de um povo de impuros lábios, ele mudou o discurso, e você sabe o que que me chama a atenção na história de Isaías? É porque Isaías, ele não fala assim, eu sou um homem de coração impuro, ele não diz, eu sou um homem de mãos impuras, ele diz, eu sou um homem de lábios impuros, qual era o instrumento da profissão de Isaías? Os lábios, ele era profeta, e ele diz o seguinte, olha, o meu instrumento de servir ao Senhor, aquilo que Deus me deu a fim de manifestar quem ele é, está impuro, aquilo que Deus me deu como dom, como talento, como algo para ser usado para o louvor da glória dele, eu tornei isso impuro. Quantos de nós temos pegado coisas que são santas, coisas que são sagradas às nossas vidas, e nós temos tornado isso impuro diante de Deus, e por isso que Deus não é glorificado através das nossas vidas. Nós somos pessoas capazes de pegar coisas que são sagradas, e tornar coisas sagradas em coisas profanas, em coisas que não honram e não glorificam a Deus. Isaías era esse homem, porque é fácil, é fácil para a gente mostrar o que as pessoas querem ver em nós. É aquela expressão que Jesus usa, olha, vocês são como sepulcros caiados, vocês são bonitos por fora, mas por dentro vocês estão podres. Quantos de nós somos assim? Vamos falar a verdade, a gente sabe mostrar que a gente é santo. A gente chega na igreja, a gente fecha o olho, a gente levanta a mão, aí a gente está bem aqui assim, mexendo no celular e tal, aí vem a irmãzinha lá do Instagram, para passar o vídeo aqui, como é que está o culto, na hora a gente bota o celular no bolso, levanta a mão assim, e está sentindo o movimento lá de Deus e tal, a gente faz isso, porque a gente é movido pela aparência. Eu lembro uma vez que eu brigando com o João Pedro, o João Pedro, meu menino, ele ficou de castigo no EBD, o professor acabou o culto, o professor falou assim, pastor, hoje não deu não, tive que colocar o João Pedro de castigo, esse menino hoje estava, eu fiquei tão envergonhado, aí eu chamei o João Pedro, dei uma bronca no João Pedro, e ele falou assim, João Pedro, se você fizer bagunça de novo, meu filho, eu não quero estar na sua pele, você vai apanhar, e tal, fiz aquele negócio que pai e mãe faz, e aí o João Pedro chegou, no outro domingo, eu falei assim, hoje você vai ficar do meu lado, quietinho, senta aqui, do meu lado, lá na igreja, ele sentou, eu falei, quietinho, ele virou para mim e falou assim, pai, eu estou sentado, mas por dentro eu estou em pé, e eu falei, fique sentado, não estou nem aí, se você acha que está em pé, e aí deu outro domingo, eu falei, João Pedro, vamos para a igreja, ele falou, não, não vou, eu falei, por quê? Ele falou, porque eu não gosto da igreja, eu falei, mas você vai, e vai ficar sentado de novo, e ele foi, e ficou sentado, eu falei, João Pedro, você está melhorando, graças a Deus, meu filho, está ficando, ele virou para mim e falou assim, você quer que eu fique assim, eu vou ficar assim, mas eu não queria estar aqui, aí minha mulher virou para mim, e falou assim, é, nós estamos criando um bom religioso, e a grande verdade é essa, a grande verdade é que, em vez de ensinar os nossos filhos, a amarem a Deus, a gente tem ensinado os nossos filhos, a terem bons aspectos de moralidade, e religiosidade, para conviver no meio de pessoas, que evocam simplesmente, a religiosidade, e não a espiritualidade sadia, ao lado de Deus, e se eles não tem relacionamento com Deus, eles não vão conseguir ouvir a Deus, se nós não temos o relacionamento com Deus, nós não vamos conseguir ouvir ao Senhor, e não vamos conseguir servir ao Senhor, e serviram com alegria, como diz o salmista, lá no Salmo 100, tem muita gente hoje, que serve ao Senhor, mas não serve com alegria, tem muita gente hoje, que faz a obra do Senhor, mas não faz a obra do Senhor, com alegria, trabalham para Deus, mas não trabalham com Deus, eu acho interessante, que na oração do Paulo aos filipenses, lá no capítulo 1, versículo 10, ele diz, ele orava, para que o amor dos filipenses, aumentasse mais e mais, em pleno conhecimento, e percepção, para que eles pudessem, provar as coisas, que são excelentes, tem que ter um crescimento, no nosso conhecimento, a cerca de Deus, se nós queremos, amar a Deus, interessante, quando Jesus, ele coloca os mandamentos, o novo mandamento, ele diz, amar ao Senhor, teu Deus, com toda a tua força, de todo o teu coração, mas ele acrescenta, algo novo, que não tinha, no antigo testamento, ele fala, com todo o seu, entendimento, o nosso amor a Deus, ele é um amor racional, ele não é movido, por emoção, não é o que eu sinto, acerca de Deus, mas é o que eu decidi ser, na obra que ele tem colocado, diante de nós, esses dias, uma irmã chegou para mim, e falou assim, passou, eu não vou cantar hoje não, lembro que, esses dias, pode ser até 10 anos, ela falou assim, por que você não vai cantar hoje, aí ela virou assim, porque eu não estou me sentindo bem, ela falou assim, está passando mal, aí ela falou, não, eu não estou, não estou hoje, no espírito, para cantar, aí eu falei, você vai cantar, aí ela falou, pastor, mas eu não estou muito bem hoje, não estou me sentindo, bem, para cantar, eu falei, minha filha, você acha que toda vez, que eu venho pregar aqui, eu venho pregar, que eu estou me sentindo bem, tem dia que eu prego com coração, mas tem dia que eu prego com fígado, você vai cantar, aí ela falou, ah, mas está errado o senhor, eu falei, olha só, eu tinha chegado aqui com coração, mas depois dessa conversa, eu também, eu já vou pregar agora, com fígado de novo, então, vai você cantar ruim, eu pregar ruim, mas nós dois vamos lá, depois dessa menina, eu descobri, porque folga de pastor, é na segunda-feira, alguém me perguntou, você já pensou em desistir do ministério? Eu falo, todo domingo, eu acho que é por isso, que a folga é na segunda, que é para a gente ir renovando, a nossa força, para chegar na terça-feira de novo, e continuar o negócio, porque lidar com gente, não é fácil, gente, crente e parente, é uma situação complicada, e geralmente na igreja, tem gente, crente e parente, está tudo aqui, está tudo aqui, e a gente vai perdendo, a ideia de que nós estamos aqui, não pelo que nós sentimos, que nós servimos a Deus, não pelo que nós sentimos, mas nós servimos a Deus, por quem Ele é, e quando nós temos um verdadeiro encontro com Deus, começa a acontecer transformações, nas nossas vidas, o grande problema, é que nós estamos vivendo, em uma época, onde as pessoas, elas chegam na igreja, do jeito que elas vieram, e elas permanecem, do jeito que elas são, não tem transformação, se o pastor chega aqui, e pega seu pecado, ela vai para a igreja, onde o pastor não fala pecado, se o pastor chama ela na xinxa, e chama ela a responsabilidade, ela fica cheia de mimimi, ela se magoa, nós estamos em uma época, de pessoas mimadas, de crentes magoados, o cara ficou 40 anos no mundão, ninguém nunca visitou ele, ele está um ano na igreja, aí ele fala, vai sair da igreja, por que você vai sair da igreja? porque ninguém nunca me visitou, aí você pergunta para ele, você já visitou alguém? não, mas eu estou aqui para ser visitado, eu não estou aqui para visitar, esse não é meu ministério, quando nós temos um encontro com Deus, nós passamos a experimentar transformação, Isaías ele vê, que o pecado dele, estava o destruindo, e que o pecado a sua volta, havia feito ele, se afastarem de Deus, e a grande verdade, é que Deus, ele não deixa um coração quebrantado, sem consolo, o nosso grande problema, é que nós não choramos mais, pelos nossos pecados, a gente perdeu, a pecaminosidade do pecado, o nosso pecado, não mais nos constrange, tem igreja aí, que podia cantar aquela música, do Timai no louvor, pode tudo, pode quem quiser, só não pode dançar homem com homem, nem mulher com mulher, que é a única coisa, que a igreja proíbe hoje, o resto tudo pode, tudo pode, a gente está nessa época, a verdade é essa, não adianta a gente, querer tampar o sol, com a peneira, numa época, onde a gente, não pode mais requerer, das pessoas, responsabilidades, e compromissos, porque na hora, que você aperta, ele fala, eu vou deixar, eu vou abandonar, não passaram, por uma verdadeira transformação, e por isso, não podem servir, não tiveram, um verdadeiro encontro com Deus, e por isso, não podem servir, não conseguiram enxergar, a santidade de Deus, e nem os seus pecados, por isso, que não podem servir, não adianta, a gente poderia procurar aqui, vários outros caminhos, mas a grande verdade, é essa aqui, Isaías, começa a servir ao Senhor, como um grande profeta de Deus, quando ele tem o seu coração, quebrantado, quando um dos serafins, voa até ele, com a brasa, e toca nos lábios dele, Isaías, ele sentiu, que precisava, ter o seu coração, transformado, enquanto nós, não sentirmos, que nós, precisamos, de uma transformação, vinda de Deus, nós não iremos, conseguir servir a Deus, como ele quer, que nós sirvamos, nós temos um Deus, que perdoa o pecado, nós temos um Deus, que superabunda, a graça dele, aonde havia, uma multidão de pecados, mas nós temos um Deus, que age com graça, e com misericórdia, quando há um quebrantamento, no nosso coração, eu vejo, nós oramos, nós oramos por muitas coisas, nós camamos por muitas coisas, mas eu vejo, muitas poucas pessoas, orando por um quebrantamento, para que Deus possa fazer, algo diferente, no seu coração, porque a gente olha lá, é o ai de vós, 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 e nunca o ai de mim, enquanto nós, não formos, verdadeiros, diante de Deus, e falarmos, ai de mim, a gente não vai conseguir, experimentar, uma transformação, vinda da parte de Deus, Isaías, ele vê o seu pecado, ele enxerga, o pecado, das pessoas, que estão, ao seu redor, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 6 e 7, Pedro vai dizer, que as provações, tem um efeito purificador, em nós, e ele compara, a nossa fé, como ouro, que para ser purificado, precisa passar, pelo fogo, Isaías, está diante da provação, qual é a provação, que Deus está te colocando, a fim de te purificar, e se você, não está passando, por provação nenhuma, meu irmão, tomara que você passe, para que Deus, possa produzir, alguma coisa em você, eu estava, no encontro de quartetos, alguns anos atrás, tinha um quarteto, lá do Chile, e ai o irmão, lá do quarteto, virou e falou assim, quem é que, que a vida aqui, está tudo bom, nada está ruim e tal, ai o pessoal, levantou a mão assim, e ele falou, Deus abençoe, Deus abençoe, não, foi assim não, ele falou assim, quem é que está com a vida aqui, complicada, quem é que está com um problema aqui, com muita dificuldade, levanta a mão, a mãe levantou a mão, e ele, Deus abençoe, Deus abençoe, vai passar, e ai ele assim, quem está tudo bem aqui, que o negócio está tranquilo, marra de rosas e tal, ai um grupo bem menor, levantou a mão, e ele falou assim, preocupa não, vai passar, vai passar, e a grande verdade é essa, a grande verdade é essa, porque as lutas e as provações, que Deus nos dá, não são para nos destruir, mas são para forjar em nós, um caráter semelhante, ao caráter de Cristo Jesus, mas a gente já não consegue mais, ver essas coisas, Isaías ele vê quem Deus é, ele vê quem ele era, ele quebranta o seu coração, diante da grandeza de Deus, e ai Deus então, o chama para servir, está vendo que tem um processo, eu vejo quem é Deus, eu vejo quem eu sou, eu tenho o meu coração, transformado por Deus, e ai então eu parto, para o serviço, Deus chama Isaías, para servir, e Deus queria usá-lo, com uma voz, para aquela nação, Isaías é o cara, que escreveu, sobre a vinda, do mestre sofredor, Isaías capítulo 53, capítulos 44, 45 e 46, Isaías fala, como poucas pessoas, sobre Deus, ele descreve, toda a grandeza de Deus, todo o senhorio de Deus, toda a santidade de Deus, tudo o que Deus é, 1 Pedro capítulo 4, versículos 10, nos diz o seguinte, Pedro dizendo, servir uns aos outros, cada um conforme, o dom que recebeu, sabe qual o grande problema, nosso hoje, é que a gente está, queimando etapas, a gente está querendo, servir sem nunca, ter tido encontro, com Deus, a gente está querendo, servir sem ter, o Espírito Santo de Deus, habitando em nós, e quem nos capacita, com dons, é o Espírito Santo de Deus, e essa aí, está a diferença do mundo, sabe o que, que nos muda, ou nos muda, de qualquer organização, ou instituição, porque no mundo, a gente procura, os melhores modelos, para trabalhar, na igreja, Deus procura, os melhores homens, Deus não usa modelos, Deus usa homens, eu fico vendo gente aí, pegando, igreja com propósito, igreja multiplicadora, igreja não sei o que, G12, M6, M15, VPT 42, com 12, geração não sei o que, e tal, eu preguei no aniversário, de uma igreja, cinco anos seguidos, eu falei, pastor, eu falei, pastor, eu não venho mais aqui não, já acabou, cinco anos está bom, já aposentei da igreja do senhor, cada ano que eu ia, aquele cara lançava, algo novo, para a igreja dele, eu lembro que o primeiro ano, que eu fui lá, ele estava implantando, a ideia da rede ministerial, e aí agora a igreja, iria funcionar como rede, que seria uma engrenagem, e tal, e cada um trabalhando, no lugar certo, com a motivação certa, com a paixão certa, que a gente descobri, quais eram os dons, quais eram os talentos, nós íamos fazer o teste, e tal, e as pessoas iriam servir, no outro ano, eu fui pregar na igreja dele, ele já não estava mais, falando sobre isso, ele estava falando sobre igreja, com propósito, aí tinha uns banners, na igreja dele, e ele começou a falar, não, porque agora a gente vai focar, na questão da comunhão, da adoração, do evangelismo, da ação social, em missões, e discipulado, e que não sei o que, e tal, e pá, e pá, e pá, e pá, aí passou no outro ano, ele começou a trabalhar, chegou a igreja multiplicadora, ele já estava trabalhando, com os pequenos grupos, aí naquele ano, ele chamou várias pessoas, na frente da igreja, falou assim, olha, você vai ser líder de pequeno grupo, você vai ser líder de pequeno, quem mora na região dele aqui, vem para cá agora, e ele fez uma separação, de pequenos grupos, lá na igreja, e tal, aí passou no outro ano, eu cheguei lá na igreja de novo, ele já não estava mais falando, pequenos grupos, agora ele estava ligado, à rede Inspire de igrejas, e eu falei assim, cara, a cada ano, você é uma coisa diferente, e ele falou assim, Heber, Deus, ele se renova, a cada dia, e a cada ano na igreja, a gente está querendo experimentar, alguma coisa, renova, eu falei, interessante, que eu venho para cá, e cada ano, tem menos gente, nesse lugar, tem alguma coisa errada, nós estamos procurando modelos, Deus está procurando homens, que tenham o coração quebrantado, corações que podem ser trabalhados, a fim de realizar um bom serviço, para o Senhor, a gente tem errado nisso, Isaías, ele tem essa compreensão, que agora, para ele poder desenvolver um serviço, ele precisava ter uma vida santa, muitos querem servir, mas nada entendem de santidade, nada entendem sobre o seu pecado, pulam etapas, e por isso, fracassam no seu ministério, abandonam e deixam no caminho, coisas que são santas e sagradas, porque eles não entendem, não adianta a gente entender sobre voluntariado e serviço, se nós não estivermos dispostos a ter um coração de servo, não adianta eu entender nada a respeito de Deus, se eu não estiver disposto a deixar Deus, trabalhar no meu coração, a grande verdade é que quando eu olho a brasa, tocando nos lábios de Isaías, quando eu vejo o apóstolo Paulo, clamando para que Deus pudesse tirar o espinho, da carne dele, quando eu vejo homens e mulheres, clamando a Deus, para que Deus possa dar, algumas coisas a eles, a fim deles poderem realizar e fazer alguma coisa, eu só vejo um Deus que diz, a minha graça te basta, a minha graça te basta, quando Jesus, ele escolhe os seus discípulos, os seus apóstolos, ele envia os doze, a Bíblia diz que ele chama aqueles homens, ele diz, olha, vocês deixem o dinheiro de vocês, deixem a capa, deixem tudo que vocês têm, que parece ser valioso para vocês, e vão, vão dependendo somente de mim, curem os enfermos, liberte, os que estão cativos do inimigo, ressuscitem os mortos, coisa simples, coisa simples, ressuscitar morto, curar enfermo, libertar gente que está endemoniada, é isso, e ele fala assim, olha, vocês vão, mas não levem dinheiro, não levem nada, vão simplesmente, dependendo de mim, eu vejo um monte de jovem hoje, e eu sei que isso não acontece aqui, que fala assim, ah, eu vou começar a servir a Deus, depois que eu terminar a minha faculdade, não, eu vou começar a servir a Deus, depois que eu tiver um bom emprego, não, eu vou servir a Deus, depois que eu tiver a minha pós-graduação, não, eu vou servir a Deus, depois que eu fizer o meu doutorado, porque o senhor sabe, né pastor, quem não tem doutorado, hoje em dia, não é nada, deixa eu alcançar meu doutorado, e vai sempre ter uma desculpa, depois do doutorado, vai ser o casamento, depois do casamento, vai ser os filhos, depois dos filhos, a gente vai inventar alguma outra coisa, para não servir a Deus, Deus, ele nunca chamou gente desocupada, para servi-lo, Deus, ele chamou pessoas dispostas, a abrir mão de coisas, que para nós, parecem caras, a gente vive uma época, onde a gente tem feito coisas, que parecem ser góspis, góspel, já viu quando o cara é menina, aqui não acontece isso não, pastor João, estou vendo que os meninos casam cedo, conversei com dois ali, que vai casar no que vem, mas lá em Brasília, tem uns caras com 35 anos, 30 anos que não casou ainda, 10 anos namorando, 10 anos namorando, 12 anos namorando, peguei um casal esses dias, 14 anos namorando, e eu falei assim, gente, vocês estão há 14 anos namorando, por que vocês não casam, aí o menino virou para mim, e falou assim, pastor, eu estou aguardando, a estabilidade financeira, e esse negócio, de estabilidade financeira, parece uma coisa góspel, como diz Jonas Madureira, mas você sabe, o que é estabilidade financeira, é falta de confiança no Senhor, isso é estabilidade financeira, eu quando casei com Mariana, quando eu pedi Mariana em casamento, eu falo até hoje, que eu não sei quem foi mais doido, se foi eu que pedi, ela que aceitou, o pai dela que deixou, alguém não estava certo, nesse negócio, porque eu não tinha dinheiro, o dinheiro que eu ganhava, eu tinha aberto mão, no concurso público, para vir ser seminarista, do pastor Valci, que ele fez eu abrir mão, no concurso público, para vir para a igreja, até hoje eu falo assim, pastor, o que o senhor fez comigo, e eu fui para lá, para ganhar um salário mínimo, na igreja, e aí lá trabalhando, trabalhando, eu falei, pastor, como é que eu vou casar com esse salário, ele passou, sentou comigo no gabinete, falou assim, filho, tem três tipos de casamento, tem o kit fiurino, o kit Kombi, e o kit caminhão baú, e eu falei, como assim, ele falou, o kit fiurino, é um colchão de casal, um fogão, duas panelas, e um sofá, você não precisa mais do que isso não, é bênção, e o botijão de gás, eu vou dar ainda, para você ficar feliz, o kit Kombi, lá dele, aumentava, você tinha uma máquina de lavar, e uma geladeira, e aí no kit caminhão baú, que já tinha todas as coisas, aí ele falou, vai no kit fiurino, e deixa que Deus vai providenciando, as coisas, aí eu peguei aquele texto bíblico, nessa hora a gente pede o texto que a gente quer, crer nos profetas, e prosperarão e tal, eu falei assim, eu vou nessa aqui, ele mandou eu casar, foi lá na Mariana, falei, Mariana, a gente vai casar, ela falou, como? eu falei, não sei, Deus sabe, então vamos embora, e eu marquei meu casamento, e eu convidei todo mundo da igreja, para o meu casamento, entre o pessoal da igreja, e nossa família, deu mil convidados, e eu falei, a gente vai fazer uma festa, aí falou, vai casar onde? falei, no parque da cidade, no acampamento batista, a gente vai fazer, alguma coisa, e Deus foi abençoando, Deus foi abençoando, eu lembro que a gente foi convidando, minha sogra falou assim, não, eu quero ter uma festa, para a minha filha, e tal, eu falei, vamos ter, a senhora vai pagar, porque eu não tenho condições, a gente paga, e tal, e eu já tinha um esquema, se faltar comida, eu desmaio, aí você grita, o noivo desmaiou, acaba a festa, a gente vai embora, e não passa, não passa vergonha, não é? eu lembro da minha avó, a minha avó falou assim, filho, você está casando, em petição de miséria, eu nunca soube até hoje, o que é petição de miséria, que a minha avó falava, mas devia ser o meu estado financeiro, naquela época, e eu lembro que a gente foi, e eu casei, e dois meses antes de casar, a igreja me chamou, e falou assim, é um Heber, você tem servido aqui na igreja, e tal, a gente vai pagar mais para você agora, aumentaram meu salário cinco vezes, mais do que eu ganhava, e aí a Mariana, estava terminando o curso dela, Deus chamou a Mariana para um concurso, ela entrou no concurso, para ganhar, mais do que eu ganhava, e aí a gente foi vendo Deus, direcionando as coisas, e Deus fazendo as coisas, aí eu tive o primeiro filho, aí todo mundo, nossa, um filho é bom, dois filhos, aí os irmãos, nossa, você está doido, três filhos, o pessoal, meu Deus, minha mãe me ligou, filho, a Bíblia diz para crescer e multiplicar, você está só multiplicando, ou está crescendo também? Eu falei, mãe, eu acho que eu estou crescendo também, e aí o pessoal vira para a gente e fala assim, como você tem tanto filho, se você não tem dinheiro? Quem disse que para ter filho, precisa ter dinheiro? Você quer ostentar? Tenho muitos filhos, eu ando na rua com meus três meninos, o pessoal fica olhando, achando que eu tenho dinheiro, porque eu tenho três filhos, é ostentação, você não precisa ter carro bom não, você precisa ter filho, e Deus sustenta, e Deus sustenta, sabe qual é o grande problema? É que a Bíblia diz que Deus iria nos suprir, nas nossas necessidades, quais são as necessidades que a gente tem? Quais são as necessidades que a gente tem? Quando a gente faz a nossa lista, a maioria das coisas que nós queremos, não são necessidades, a gente vive numa época, onde a gente compra as coisas, que nós não precisamos, com dinheiro que nós não temos, para mostrar para quem nós não conhecemos, e esse é o nosso grande problema, a gente está colocando o gosto pessoal, como necessidade, e a Bíblia diz que Deus vai nos suprir, nas nossas necessidades, e aí a gente fica barganhando com Deus, esses dias eu estava numa igreja, o pessoal estava fazendo jejum, da casa própria, e eu falei, jejum da casa própria? Ele falou, é, aí o irmão virou para mim, e falou assim, ano passado a gente fez a do carro, deu certo, aí eu falei, meu irmão, o jejum que eu vejo na Bíblia, é gente que deixa, de se alimentar, para ter um tempo maior com Deus, isso que os irmãos estão fazendo aqui, não é jejum, é greve de fome, eu vou ficar sem comer, até Deus me dar alguma coisa, isso não é jejum, é greve de fome, a gente vive em uma época, aonde a gente quer barganhar com Deus, até, a ideia de servir, nós precisamos ter um encontro verdadeiro com Deus, nós precisamos saber quem nós somos, mas antes de saber quem nós somos, nós precisamos saber quem Deus é, e só assim, a gente vai poder dizer, eis-me aqui, envia-me a mim, talvez você já disse, eis-me aqui, sem ter tido encontro com Deus antes, e talvez por isso, que você está enfrentando tantas crises, no seu ministério, e você tem passado tantos problemas com Deus, mas eu quero dizer para você nessa noite, deixa Deus trabalhar no seu coração, deixa Deus trabalhar na sua vida, deixa Deus transformar a sua vida, a fim de você servi-lo, e você não ser simplesmente, um voluntário, na obra do Senhor, feche seus olhos, e eu quero orar com você, pai, nós estamos mais uma vez, diante do Senhor, pai, nessa noite, e a nossa oração, desejo do nosso coração, pai, é que o Senhor trabalhe em nós, pai, nós possamos ter um encontro, pai, que gere transformação, Senhor, em nossas vidas, pai, nós queremos ouvir, a voz do Senhor, nós queremos entender, quem o Senhor é, pai, para nós entendermos, quem nós somos, e sermos trabalhado, por ti, Senhor, pai, nós te louvamos, Senhor, porque como alguém já disse, nós não somos tudo, o que nós deveríamos ser, mas graças a Deus, nós já não somos mais, quem nós éramos, pai, queremos que o Senhor, continue realizando, toda boa obra, pai, em nossas vidas, nos dê a direção, nos mostre o caminho, pai, mas arranque, corações de pedra, coloque um coração de carne, pai, dentro de nós, um coração sensível, ao teu espírito, um coração sensível, Senhor, ao teu agir, pai, que assim como o Senhor, fez com Isaías, que o Senhor toque, nos nossos lábios, pai, a gente sabe que vai doer, a gente sabe que, a gente vai precisar, sacrificar, coisas que para nós, são preciosas, pai, mas nos farão ter, um relacionamento de vida, com o Senhor, irão nos colocar, no caminho, que o Senhor tem para nós, pai, trabalhe em nossas vidas, pai, trabalhe na nossa história, Senhor, trabalhe nos nossos ministérios, naquilo que o Senhor tem confiado, em nossas mãos, pai, assim nós oramos, em o nome de Cristo Jesus, amém. Mas quando nós temos a compreensão, de quem Deus é, a santidade de Deus, a gente vê como nós somos pobres, como nós somos miseráveis, como nós somos pecadores, nós somos números que o Senhor tem para nós, que o Senhor tem para nós, nósversamos umas coisas que o Senhor tem para nós, nós somos," e a santidade de Deus, a santidade de Deus, a guys, e a natidade de Deus, a santidade de Deus, a santidade de Deus é, Obrigado.